Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Rose Rabelo, chamado Capitu. Com uma capa belíssima, Capitu acorda no mundo dos mortos e fica chocada ao descobrir que o seu marido, Bento Santiago, escreveu um livro. Ao longo da história, ela é guiada por Brás Cubas no além. O enredo é bem desenvolvido e traz um toque de paranormalidade com um elemento extra de mistério e intriga. A autora mostra grande habilidade em reimaginar a trama original, trazendo uma nova abordagem para a história. Ela mantém a essência dos personagens, mas fornece uma perspectiva diferente sobre a trama, fazendo com que os fãs de Dom Casmurro se questionem sobre a verdadeira versão dos acontecimentos narrados por Capitu. Com uma narrativa envolvente, uma escrita criativa, essa história é uma leitura imperdível para aqueles que amam uma boa trama, repleta de personagens cativantes e enigmas que nos prendem a atenção do começo ao fim. Rose Rabelo é simplesmente extraordinária. O livro está à venda diretamente com a autora pelo Instagram. Já corre lá no moniquemm18, que eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.